Abertura Surfar é sagrado, seja qual for a sua onda. Smolder Vale pela categoria dos meio médios. Está aí a entrada do Michel Trator, batizado de Michel Richard dos Prazeres. Ele que curiosamente também é policial, assim como seu oponente Paulo Thiago. Michel Trator é da Rotam, de Belém do Pará. Atleta que está invicto na sua carreira. 16 vitórias, nenhuma derrota. Ele que é da Franquico Timo, da Trator Timo. Casca grossa aí o Michel Trator. Está seco aí o Michel. Vai fazer a sua estreia contra um Casca grossa também, o Paulo Thiago, nosso caveira. Ele que substituiu o lanço pelo haste. Se machucou aí, lutaria com o Paulo. Aí, bateu 171 libras. 77 pesos. Mais uma luta confirmada. O pessoal do Canal Combate transmite Vitor Belform, Luke Rockhold nesse sábado. Além de uma constelação de astros brasileiros ao vivo a partir das 17 horas. Portanto, assine já o Canal Combate. Não fique de fora dessa festa, meus amigos.